Alô você, se tá chegando agora no canal, meu nome é Maru, de Maru vivendo no mundo. Meu nome é Maru, de Maru Bebidas Brasil. Esses são meus dois principais canais. Se inscreva, participe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maru, de Maru vivendo no mundo. Estamos subindo aqui um mirante muito alto. Até o carro sofreu aqui pra subir, né? Estou subindo a pé. É o mirante em Itamaracá. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos aqui, olha, já numa parte do mirante. Daqui a pouco eu mostro lá em cima, né? Lá em cima vai o mirante como um todo. Forte abraço no coração. Aqui acaba o calçamento, né? Aqui acaba o calçamento. Aqui acaba o calçamento na estrada do mirante. Vamos continuar. Vamos até lá. Chegamos aqui em cima. Por enquanto não vi nada. Tem alguma casa. Tem uma antena aqui. Mas não vi nada assim específico, né? Não sei se é pra cá. Eu vou até ali e depois volto. Deve ser pro lado de cá. Esse mirante. Pro lado de cá não tem praia. Eu acho que eu vou arriscar pra cá, né? Tá entendendo? Pra ali não tem praia. A praia tá ali atrás de mim aqui, né? Então não... Eu vejo que não vai ter esse mirante pro lado de cá, não. Vamos arriscar um pouquinho ainda pra ali pra ver, né? Realmente pro lado de cá não é, não. Tem que ser pra ali, ó. O lado de lá. Eu fui até lá na frente ali, ó. Até lá na frente. Mas não vi nada. Eu acho que é por aqui. Eu vou arriscar por aqui. Tô achando que é pro lado de cá. Eu acho que agora eu acertei. Maru vivendo no mundo. É cansativo, mas é prazeroso mostrar a vocês. Vai ter um mês de férias. É verão. Eu acho que em abril eu coloco um mês. Só aventura nas praias. Um mês de aventura. Uma amiga aqui me informou. Um amigo me informou. E o mirante é logo ali na frente. Iremos observar o mirante. Alô você, Maru vivendo no mundo. Iremos ver ali o mirante. Levar até vocês. Agora aqui eu fico triste, né? Triste e contente ao mesmo tempo. Contente porque eu cheguei no mirante. E triste por causa do lixo. Vim, tá maracarro. O lixo, hein? Infelizmente, tem que mostrar. O mirante tá logo ali. Estamos chegando no mirante. Aqui na vacaria o cara vê uma parte do mirante. Estamos caminhando, continuando caminhando na ilha. Olha lá você, Maru, vivendo no mundo. Vamos sentar ali no mirante pra observar toda a ilha. Vamos descer aqui. Essa descida aqui, íngreme. Estamos chegando aqui na área do mirante. Área do mirante. Viemos dali. Naquela região dali. Estamos chegando aqui na região do mirante. Muito bonito. Já valeu a pena. Já valeu a pena, minha gente. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Também temos o canal Maru Bebidas Brasil. Vamos ver no mirante aqui, né? Porque toda essa área aqui é o mirante. Toda essa área aqui é o mirante. Vamos ver de um lado e ver do outro. Vamos ver do outro. Vamos ver do outro. Olha o mirante, minha gente Alô você, Maru, vivendo no mundo Estamos realmente no mirante Olha o buraco Nas casas ali embaixo Realmente o mirante Ali é o Forte Orange Naquela área ali é o Forte Orange Forte Orange Aqui é o Forte Orange E aqui é o mirante O mirante de Itamaracá Eu sei que é novato aqui na região Nunca ouvi falar, mas agora estou mostrando a vocês O mirante Em Itamaracá O mirante Uma árvore retorcida Com os ventos Mirante em Itamaracá Estou fazendo um lanche aqui, minha gente Um lanche aqui Trouxe sanduíche Trouxe Coca-Cola Aqui no mirante Fazendo um lanche Uma região do mirante aqui Mirante Pô-do-Sol Em Itamaracá Trouxe um sanduíche de casa Fazendo um lanche aqui Porque Precisa de combustível, né? Para estar levando as belezas para você Do Brasil e do mundo Vai ter um mês Um mês Um mês de vídeo Toda a região para você que está em casa Maru Vivendo no mundo Olha lá você Verão 2023 Eu estou aqui no mirante fazendo lanche Mas no mirante aqui A Coca-Cola aqui Latinha, bolsa, plástico, né? Meu pão Mas lembrando o seguinte Aqui eu só deixo saudade Só deixo saudade E levo as fotos E levo o lixo Levo o lixo para casa De onde eu trouxe, né? Não deixo o lixo nos lugares Bonitos feitos aqui Não pode ser deixado o lixo Minha gente Né? Itamaracá Infelizmente é crônico Essa questão do lixo É crônico Eu fico absurdo É um absurdo Essa questão do lixo Em Itamaracá Né? Eu fico abismado Com a questão do lixo Obrigado, meu Deus Por existir Obrigado, Jesus Né? Eu sou muito agradecido a Deus Faz três anos Que eu ganho uma Minha fortuna Eu sou um homem rico Por quê? Tenho meu emprego Tenho uma esposa E tenho um filho Né? Há três anos Eu deixei ele em casa, né? Porque ele está com três anos só Mas um dia será o Maruzinho De Maru vivendo no mundo Será o nosso Maruzinho Que vai Deus queira que ele goste De viajar feito pai Né? E a gente vai viajar junto Por esse mundo, meu Deus E levar até você E as belezas do Brasil E do mundo Não é assim? E hoje estamos aqui No Mirante Coisa mais bonita, né? De Itamaracá No Mirante Onde o Mirante Né? Aqui em cima Um local ideal De condições financeiras E poderia comprar Aqui daria um ótimo restaurante Restaurante com piscina Para a gente passar momentos agradáveis aqui, né? Realmente é um local muito bonito Muito bonito Daria para construir um restaurante aqui E passar momentos agradáveis aqui em cima Mas é Faz parte da vida, né? Forte beijo no coração Participe do canal Maru vivendo no mundo Olha lá você Maru vivendo no mundo Maru vivendo no mundo Maru vivendo no mundo Maru vivendo no mundo